Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cuidaria de mim Porque me deixou apaixonar E você só queria se divertir E não foi só eu me pegar Pra você me deixar sozinho aqui Falsas promessas Ouvi, não me interessa É difícil aceitar Seu amor nunca foi meu Falsas promessas Ouvi, não me interessa É difícil aceitar Seu amor nunca foi meu E a chica chegou Seu amor nunca foi meu Seu amor nunca foi meu Seu amor nunca foi this Seu amor nunca foi meu Seu amor nunca foi meu Obrigado.